Então, pessoal, eu vou falar aqui bem por cima, porque eu nem ia comentar sobre essa série, porque eu amo essa série, mas como cada temporada é muito específica, eu não ia me, sabe, fazer um vídeo sobre cada uma. Mas essa temporada em especial me chamou a atenção. Eu assisti o American Horror Story em Nova York e é muito interessante o que acontece, porque eu custei a entender o significado, eu não posso dar o spoiler aqui, mas aparece lá o Big Daddy, eu acho que é o nome dele, ele tem um significado que no final tu entende e tu pensa, meu Deus, o Ryan Murphy realmente sabe o que tá fazendo. Então, ele te surpreende de uma maneira e é uma coisa assim tão triste. Eu acho que essa temporada pra comunidade LGBT deve ter sido muito, muito pesada, porque foi o começo ali da AIDS, né, e essa temporada só fala disso, dessa doença que ninguém sabia o que que acontecia, porque como e sobre, assim, a dificuldade também de sair do armário de algumas pessoas também nessa época, a dificuldade nos relacionamentos, então, assim, é uma temporada muito diferente e eu gostei bastante. O começo eu não tinha prestado, assim, muito atenção, não tinha me chamado atenção, mas depois eu fui me envolvendo e no final eu fiquei de boca aberta, assim, e achei bem triste.